Olá pessoal, boa tarde. Tudo bem? Vamos lá. Meu nome é Yuri Rubim. Estou aqui querendo discutir com vocês a escola que você quer, que nós queremos, que eu quero, que vocês querem. E eu fico muito feliz que o outro grupo que estava aqui estava falando sobre gamificação escola, que tem tudo a ver com o que a gente está discutindo aqui agora. Então, a primeira coisa que eu queria falar é fazer uma pergunta para vocês. É perguntar quem nunca? Quem nunca aqui sentiu que a escola, em algum momento, não fazia sentido? Alguém levantando a mão? Quem sentiu alguma vez que a escola não fazia relação com a vida de vocês? Bom, esse sentimento que algumas, várias pessoas que estão aqui levantaram é muito comum em muitas e muitas escolas públicas e privadas. Esse sentimento aqui não quer dizer que a gente não tenha professores, iniciativas, experiências bacanas. Mas essa experiência comum compartilhada é meio chocante e traz um pouco da realidade do que o pessoal estava discutindo aqui agora e há pouco dessa dificuldade que se tem estudantes com escolas para se relacionar, para aprender e para estar em um ambiente que os estudantes passam a maior parte da vida deles. Então, só reforçando, esse sentimento acontece em muitas escolas públicas, mas também acontece nas escolas privadas. Eu estudei em escola privada, acho que muita gente que está aqui estudou em escola privada e tem esse mesmo sentimento de distanciamento, de que a escola não faz sentido, de que a escola... O que é que eu estou aprendendo aqui? E, gente, isso ocorre no Brasil, na Bahia, certamente, mas no Brasil também, mas também ocorre pelo mundo. É um sentimento generalizado. Pessoas no Brasil, no mundo, pesquisadores, estão se esforçando para tentar entender por que tem esse abismo entre a realidade de quem está ali estudando e a escola, os métodos de ensino. Então, eu queria falar para vocês uma impressão que eu tenho e que algumas pessoas aqui conhecidas já me ouviram dizer isso, que as escolas são feitas primeiro para o Ministério da Educação, que define como elas devem ser. Depois, elas são feitas nas secretarias estaduais de educação, onde é província no mundo, nas províncias. Depois, a escola é feita para o diretor da escola, de acordo com o que o diretor define que deve ser importante. Opa, foi lá. Depois, ela é para o professor. Como o professor organiza a sala, como o professor organiza. E eu acho que, em algum momento, deve ter algum estagiário, porque sempre tem algum estagiário no final dessas linhas, que diz como a escola vai ser. Agora, a grande dúvida que a gente tem e que eu acho que é a dúvida mais importante de todas é o estudante. Quando o estudante está fazendo a escola? Então, os estudantes não escolhem o que vão estudar, eles não escolhem quando vão estudar. Em alguns lugares do mundo, como nos Estados Unidos, eles não escolhem onde vão estudar, porque a escola pública, pelo menos, é definida a partir do lugar onde você mora. Então, se você não se dá bem com aquela escola, a coisa fica bem difícil, porque a escola privada, em geral, é muito cara. As pessoas não escolhem com quem vão estudar. Tem uma definição, na maioria dos países, que as pessoas estudam com pessoas da mesma idade, preferencialmente, em séries. Então, é uma coisa meio homogênea, todo mundo igual ali. E o que é mais importante também, as pessoas não definem como vão estudar. Em geral, gente, o estudante modelo, e aí tem uma obra de arte da minha autoria, o estudante modelo, ele é um pouquinho assim, com a orelha gigante, com os olhos enormes, e com a boca pequenininha. porque, em geral, se quer deles, que eles escutem muito, que eles observem, mas que falem pouco. Em geral, é como eu já disse outras vezes também, aquele modelo, fala que eu te escuto, da Record, algum programa de televisão, que o professor fala, 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 e todo mundo tem que escutar, com a boquinha desse tamanho, falando muito pouco. Eu estou tendo dificuldade com esse negócio aqui. Gente, o VDM aconteceu. Bom, o que eu queria apresentar para vocês aqui hoje, é um outro tipo de escola. São Centros Juvenis de Ciência e Cultura. Essa é uma escola, é uma iniciativa da Secretaria Estadual da Educação, dentro de um programa chamado Educar para Transformar. Eu acho muito importante só fazer uma observação aqui, que essa não é uma discussão teórica, não é um modelo em algum lugar, na Finlândia, na Islândia, na Noruega, nos Estados Unidos. É uma coisa que está acontecendo aqui agora. Então, é bem bacana a gente também olhar para o que a gente tem. Está acontecendo aqui na Bahia. Esse Centro Juvenis tem algumas características. São escolas com algumas características que são bem importantes para a gente. Eles apostam na autonomia dos estudantes. Uma autonomia de escolha. E, quando você escolhe, isso significa que você também se responsabiliza. Então, os estudantes, ao escolher o que eles vão fazer nessas escolas, eles estão também se responsabilizando pela sua educação, pelo seu processo educativo. Para cá. E aí, também, a gente tem como valor, como importância, a colaboração. A colaboração entre as pessoas, entre as pessoas de uma mesma sala, entre as pessoas de diferentes status, como estudantes e professores, entre as pessoas de diferentes locais da Bahia, do Brasil, do mundo. E, também, um dos valores que orientam essas iniciativas é a autoria. É a possibilidade dos estudantes produzirem conhecimento. Porque, hoje, gente, se vocês pensarem o que é escola, se não mais um link na grande rede de instituições, de lugares que produzem conhecimento. Então, o conhecimento não está em nenhum lugar, não está definido em algum canto. Ele está sendo produzido o tempo todo por empresas, por ONGs, por escolas, por universidades. E a escola é mais um desses links. E, sendo mais um desses links, tem um monte de gente capaz de produzir conhecimento. Todos nós, eu, vocês, os professores e os estudantes. E, aí, uma coisa bem importante é a relação com a vida. Essa ideia de fazer sentido. Fazer sentido para todo mundo que está ali. Para o professor que não pode chegar lá com uma ideia de que, ah, meu Deus, eu estou cansado, vou fazer isso de novo, isso é sem graça, estou fazendo isso por causa do dinheiro. Mas, também, para os estudantes que estão ali que não podem estar com a ideia de que, ah, eu estou aqui porque eu preciso um dia me formar, porque eu preciso arranjar um emprego um dia. mais porque aquilo tem relação com a vida deles. Gente, como todo mundo aqui, eu estudei física e, hoje, eu não sei cortar um fio e fazer um circuito, gente. Isso é uma loucura. Eu não sei mexer, consertar um abajur da minha casa. Não fazia sentido na época. Era uma discussão teórica que você resolvia problemas. E, eu tenho vários colegas no Centro Juvenis. Ah, by the way, eu sou coordenador estadual do Centro Juvenis dessa iniciativa na Bahia. Começo na apresentação, esqueci de dizer essa parte importantíssima. Então, eu não tinha relação com a vida. E, agora, em contato com vários colegas meus, eu vejo como isso é importante, como isso é simples. E, como não saber desses conhecimentos simples aplicados faz uma diferença no meu dia a dia e no dia a dia de muita gente. Bom, o outro valor do Centro Juvenis é a diversão, porque a gente aprender é muito divertido. Descobrir como as coisas funcionam é muito legal. E, a vida pode ter muito mais graça se, nessas quatro, seis, sete, oito horas por dia que a gente dedica a aprendizagem, a aprendizagem, a estar na escola, se a gente faz isso com diversão. E é possível, bem possível. Bom, nós estamos atualmente em cinco lugares, cinco cidades da Bahia, em Salvador, onde foi implantado o primeiro Centro Juvenil que começou a funcionar em 2013, em Senhor do Bom Fim, Barreiras, Vitória da Conquista e Itabuna. E, aí, a gente, nesse ano, está em processo de implantação de mais três centros. em Irecê, Feira de Santana e Jequié. Tem alguém aqui que não... Deve ter gente aqui que não sabe nem conhece as referências de onde são essas cidades. Mas, depois, você procura no Google Maps e aí fica fácil. Fácil assim. Bom, no Centro Juvenil, os estudantes escolhem de verdade se eles vão estudar lá. Essa é a primeira coisa. O Centro Juvenil são iniciativa de educação complementar. Eles dialogam com a escola que a gente chama de escola regular. Me orienta a Dona São Preto vive me cutucando por causa disso. Mas, eles escolhem se eles vão estudar lá. Que é a primeira definição fundamental. Se não quiser, não estuda. Se não tiver interesse. Eles escolhem quando vão estudar lá, gente. Quantas vezes vocês viram pessoas que queriam estudar, principalmente pessoas com pouca renda e que tem que cuidar de um irmão mais novo, que tem que cuidar de uma tia, de uma avó, que tem que substituir os pais, a mãe, uma tia também, num ambiente de trabalho. Então, isso às vezes impossibilita que os estudantes entrem numa escola de educação integral, por exemplo, de tempo integral que tem o tempo todo. Então, nos centros eles podem escolher se vão fazer cursos e outras atividades uma vez por semana, duas vezes por semana, a semana inteira. Então, eles escolhem quando está lá. E eles escolhem, de novo, fundamentalmente como estudar. No centro juvenil, os estudantes podem fazer cursos e aí eles podem escolher entre um leque grande de possibilidades de curso, mas também eles podem escolher fazer projetos, como eu estava falando antes, escrever seu próprio conhecimento, desenvolver conhecimento. E isso é fundamental, porque a possibilidade de estar ali se dedicando a alguma coisa que instiga a eles mesmos, orientados, claro, por professores nossos, possibilita que eles estejam, por exemplo, apresentando em espaços como esse. A gente tem, hoje, na Campus Future, alguns alunos apresentando projetos desenvolvidos pelo centro juvenil. se vocês forem um pouquinho aqui no final, na comunidade do centro juvenil, no final aqui dessa ala da Fonte Nova, vocês vão ver alguns projetos, alguns experimentos desenvolvidos dentro do centro juvenil. Então, a possibilidade de escolher como estudar e não só ficar sentado, sentadinho aqui, aliás, como vocês estão agora, mas vocês vão poder perguntar daqui a pouco, ouvindo alguém falar, dia após dia, é muito importante. Inclusive, os nossos cursos são muito mão na massa, não são feitos numa lógica de que só as pessoas têm uma orelha enorme e olhos grandes. Bom, no centro juvenil as pessoas não escolhem com quem estudar, porque elas chegam lá e quando estão fazendo um curso encontram as pessoas que estão lá ou quando desenvolvem um projeto podem convidar outras pessoas ou podem ter grupos formados para desenvolver um projeto. Mas, e esse mais é bem importante, os estudantes do centro juvenil eles estudam com pessoas de qualquer escola da cidade que eles estão, às vezes de outras cidades que vêm e os estudantes vêm e querem estudar no centro e dão um jeito de aparecer lá. Mas, quando os estudantes têm a possibilidade de estudar com outros estudantes de outras escolas a gente vê rixas entre bairros, rixas entre as escolas se acabarem. Aliás, eles podem estudar com pessoas de outras séries e aprender e de outras idades e aprender com aqueles que são mais velhos, ensinar os mais novos, aprender com os mais novos e ensinar os mais velhos. Então, esse intercâmbio, essa troca gigantesca de experiências não é exatamente uma escolha deles, mas é uma abertura, uma liberdade que eles têm em relação a um padrão de série de ano de idade. Bom, queria mostrar para vocês Bruna, que é uma estudante do Centro Juvenil aqui de Salvador. Ela, ano após ano, faz cursos no Centro Juvenil. Ela foi lá porque ela queria um lugar que ela pudesse se divertir. E aí se divertiu tanto que não sai mais de lá. Ela entrou lá no primeiro ano, hoje ela está no terceiro ano e ela, durante esses três anos, participou de Olimpíadas de Robótica, ela com o robozinho da Lego, mas também mexe com o Arduino. Participou de First Lego League, que é uma competição de robótica específica da Lego. trabalhava durante as férias. Gente, quantas vezes vocês quiseram ir para a escola durante as férias? Elas trabalhavam durante as férias, desenvolvendo os robôs dela. Ela pontuava pouquíssimo nas Olimpíadas, porque estava aprendendo a fazer tudo isso e mesmo assim estava lá presente, continuava a ir. E ela ia, gente, de Mussurunga, que é um bairro perto do aeroporto, até o centro juvenil que fica no centro da cidade. Com o metrô de Salvador, esse trajeto ficou mais ou menos aproximadamente 56 minutos. Obrigado, governador Recosta, porque botou o metrô. Porque antes ela chegava à noite em casa, depois da mãe dela, porque ela também estudava na escola regular em Mussurunga e atravessava a cidade. Aí agora a gente diminuiu um pouquinho esse tempo com o metrô, mas ela quase todo dia faz esse trajeto indo para o centro juvenil. Ela é daquelas pessoas que pode escolher quando estudar, mas escolhe e está lá praticamente o tempo todo. E aí, como Bruna, a gente tem diversos e diversos exemplos. Tem um estudante que eu não me recordo o nome agora que mora em Simões Filho, que viria... Alguém tem um tempo aí? Eu não estou com ideia de tempo. Que esse estudante vinha, dormia na casa de uma tia em Salvador, ia para a oficina no centro juvenil, almoçava lá e saía para a escola de novo em Simões Filho. Fazia isso pelo menos duas vezes por semana. Tem o caso de uma outra aluna, a Ana Beatriz, que sai de um lugar, meu Deus, como é? Ela sai, se não me engano, do Lobato, da Cidade Baixa e também leva uma hora e dez para chegar no centro juvenil e uma hora e dez para voltar para casa toda vez que ela vai lá. Então, vocês percebam que se fosse um espaço desinteressante, uma escola que não se conectasse com as pessoas, isso não seria possível. Essa ideia de estar lá, de se esforçar, de se comprometer. E aí, esse engajamento é fundamental para a aprendizagem, para a educação. Como eu falei de Bruna, como eu falei de Ana Beatriz, a gente tem um monte de exemplos. Tem os meninos aqui em cima, Felipe, Luiz e Rafael, se não me engano, que são de Vitória da Conquista, que eles, esse é um palco de criatividade e games. Eles desenvolveram um jogo chamado Choices, que fala sobre nutrição. Levaram um ano programando o jogo em Scratch. E aí, esse jogo fez com que eles fossem para Belo Horizonte, para a reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e ganharam a menção honrosa lá. Fez com que eles ganhassem um prêmio da FAPESB, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa aqui da Bahia. Tem... Ah, eu não lembro o nome dele, que ele é do Centro Juvenil de Barreiras, que ele colecionou certificados das oficinas do Centro Juvenil. Olha lá. Acho que são 15 certificados, pelo menos. Então, tal como o Bruna, vários e vários estudantes ao redor da Bahia, nessas cinco cidades, têm tido essa experiência do Centro Juvenil de Ciência e Cultura. No ano passado, em 2017, foram mais de 8.500 matrículas em atividade do Centro Juvenil. E isso eu estou... Assim, não estou falando a quantidade de alunos envolvidos no desenvolvimento de projetos que eles escolheram o que fazer. Então, quem quiser entrar em contato com o Centro Juvenil, e esse aqui é Abraão, que desenvolve há um tempo grande um trabalho de cosplay lá. Essa fantasia é praticamente toda em papel. Abraão, gente, já foi parado na rua porque o policial achou que ele estava com o machado e estava preocupado com o menino andando com arma branca na rua. Na Campus Party do ano passado, quase não deixou ele entrar pelo mesmo motivo. Abraão e vários outros estudantes vão estar circulando. Eles estavam aqui ontem e vão estar circulando provavelmente hoje com esse cosplay feito de papel, desenvolvido lá no Centro. Mas esse slide é para mostrar para vocês o Instagram e o Facebook do Centro Juvenil, que vocês podem se conectar com a gente e entender um pouquinho mais dos centros, entender um pouquinho mais sobre como funcionam essas escolas. Eu não quis fazer uma apresentação só dedicada ao Centro Juvenil porque eu acredito que a gente está num tempo de imaginar a escola que a gente quer e que essa escola não vai ser um modelo único. Ela não vai ser o Centro Juvenil de Ciência e Cultura, não vai ser uma escola bacana em São Paulo, não vai ser uma escola bacana em Boston, não vai ser uma escola bacana em Nairobi. O Centro Juvenil, as escolas de hoje, desse mundo que a gente vive e que a gente tem que parar de ser essa escola chata, tem que parar de ser a escola que não empolga, depende da imaginação da gente. Essas escolas dependem das reinvenções que a gente é capaz de fazer, de reinventar o espaço, de reconectar as pessoas, as estruturas, porque uma escola não pode funcionar no lugar onde ela funciona e em vários locais da cidade, aproveitando e se apropriando dos equipamentos culturais que tem na cidade, dos teatros, das galerias, dos museus, se aproveitando e se conectando com outros lugares, como as universidades, como um laboratório da universidade, como um grupo de pesquisa que pesquisa games, como o pessoal que falou aqui antes, trazendo games e outras metodologias para dentro dessas possibilidades da sala de aula. Eu não falo para dentro da sala de aula somente, porque eu não acredito que as aulas, que a educação aconteça dentro de uma sala. Elas acontecem dentro, fora, entre, fora da sala de aula, fora dos muros da escola. Pelo menos, tem essa potência. E também, vamos pensar em termos de educações, como diria meu orientador na São Preto, porque essa diversidade de educação não vai ser uma só, não vai ser, de novo, um modelo, um tipo de educação. Então, cabe a nós, a nós que estamos aqui, a nós que estamos no outro palco, a nós que estamos nessa cidade, a nós que estamos no mundo, pensar que educações vão ser essas. E aí, gente, aproveitar a diversidade, educações no plural, porque a gente aproveita a diversidade, as possibilidades que existem em todo o mundo para a gente pensar em educação. E pensar nesse ambiente que a gente vive, nessa globalização, que é injusta, que é desigual, mas que a gente pode pegar pela mão pelo menos uma parte dela, pelo menos entendendo alguns aspectos dessa globalização e transformar em coisas bacanas, em conectar pessoas de diferentes partes do mundo, em tornar possível que estudantes aqui, baianos, que tenham dificuldade enorme aprender inglês, conversem com pessoas em qualquer lugar, de qualquer país que fale inglês e tornem essa possibilidade de aprendizado de outra língua muito melhor. E pode ser inglês, pode ser italiano, pode ser qualquer coisa. Então, isso também é possível pela globalização. E aí, a gente pode fazer, como diria nosso brasileiro, Mário de Andrade, uma antropofagia. Pegar tudo o que tem de bacana, digerir e devolver coisas legais, transformar isso em oportunidades, em ações interessantes, em metodologias para a educação. E é a mesma coisa de fazer um remix, como a gente poderia dizer em um termo mais contemporâneo. Então, tem quanto tempo aí, Aline? Faltam 15 minutos, está mais ou menos no que estava combinado. a gente pode se falar por aqui, mas a gente também pode conversar um pouquinho agora para não ficar de novo vocês com orelha desse tamanho, com o olho desse tamanho. Quero que vocês usem um pouquinho a boca. Vamos lá, gente. Perguntas. Obrigado. Hernandes, parabéns pela palestra. Eu gostaria de saber qual o critério para a escolha desses centros. Oi, Hernandes, tudo bem? Bom, a gente tem uma série de critérios de verdade. É uma iniciativa baiana, então, naturalmente, eles são implantados aqui na Bahia, com investimento público da Secretaria do Estado. Eles têm que ter uma conexão, estar no ambiente, ser implantado num ambiente em que tenham uma grande quantidade de alunos instalados, uma grande quantidade de matrículas. Portanto, a ideia é que eles sejam implantados em cidades médias, de médio porte, porque, como os estudantes escolhem ir para lá, é uma decisão voluntária deles. se a gente for instalado o Centro Juvenil em cidades muito pequenas, com uma quantidade muito baixa de estudantes, a gente vai ter pouca gente e pouco público, a rigor. Eu não falei aqui mais cedo, e aí é bacana a gente estar falando isso, que os centros juvenis têm como público prioritário os estudantes de ensino médio e de nono ano. Por quê? Porque são estudantes que já têm mais autonomia para ir e vir, para chegar e ir sozinhos no centro. mas, além do critério de ser instalado em cidades de um porte um pouco maior, com maior população e maior quantidade de estudantes, eles são instalados em geral em cidades que tenham ou na própria cidade ou bem próximos instituições públicas de ensino superior. Porque a gente acredita em diminuir esse diálogo que existe, inclusive com essa ideia, esse nome horrível de ensino básico e ensino superior, de ter essa distância que tem entre a educação básica e ensino superior. A gente se conecta, a gente tem aulas, os estudantes fazem aulas, usam os espaços e dialogam com as atividades que acontecem nas universidades. E também, eu tenho uma colega, levanta aí, Elmara. Bora, levanta aí. Elmara Souza, professora e vice-diretora do Centro de Avenida Vitória da Conquista. Elmara, por exemplo, ela já deu na universidade uma oficina para professores e alunos da Universidade Estadual do Sul-Oeste da Bahia. Então, essa relação que é, sim, de duas pontas, de ir e vir, ela está muito presente no Centro Juvenil. Então, a gente se instala, pelo menos, prioritariamente, enquanto a gente está constituindo essa rede em locais com, em cidades, com a presença de institutos ou IFBA, IFBAianos, universidades públicas. E, além disso, a gente tem critério para que local da cidade a gente vai instalar. Em geral, são em locais de fácil acesso, fácil trânsito, para facilitar a ida e a vinda de estudantes ou locais perto de outras escolas públicas que isso já seja bem facilitado. Então, basicamente, são esses três critérios mais importantes para a escolha de locais onde instalar o Centro Juvenil. isso. Obrigado. Me perdoe se eu não ouvi antes, mas quem banca isso aí é o governo, é o Estado? Sim, é uma iniciativa da Secretaria da Educação do Estado. E aí, gente, a gente tem uma dificuldade que tem a ver com a concepção atual de escola pública em geral. Quando o aluno resolve ser aluno do Centro Juvenil, ele sempre é aluno da escola dele e do Centro Juvenil. Então, ele passa a ser aluno de duas escolas. só que o Ministério da Educação interpreta que o aluno tem que ser um aluno de uma escola. Olha, não é um pertencimento por adesão, é um pertencimento por propriedade. Então, como o aluno já tem uma matrícula, a gente não consegue ainda, até hoje, receber dinheiro do Ministério da Educação, por exemplo. Então, basicamente, o investimento é estadual. O que a gente tem conseguido, a gente conseguiu nesse ano, ainda não executou, são emendas parlamentares também para complementar. E aí, a gente conseguiu nesse ano uma emenda estadual de um parlamentar do deputado Zé Raimundo aqui da Assembleia Legislativa da Bahia e do deputado Valdenor Pereira, que é um deputado federal. Valdenor Pereira, porque tem outro Valdenor. E os dois são deputados de Vitória da Conquista e acabou que essas emendas foram direcionadas para o Centro de Vitória da Conquista. Mas a gente também está buscando outras formas de arrecadar recursos para manter o Centro de Juvenil sem escultura. Obrigado. Boa, meu nome é Breno, eu sou estudante de design aqui da Uneb. Eu tenho uma pergunta. Eu entrei no curso de design e me deparei com uma situação da falta de capacitação de alguns professores. Eu queria perguntar para você, como você falou que o aluno corre atrás do que ele quer aprender, como que você capacita um professor que talvez, pela formação dele, ele é um arquiteto, mas que o aluno quer aprender sobre teoria das coisas, como é que você capacita o professor a correr atrás do assunto que o aluno quer aprender. Como é que funciona isso? Breno, ótima oportunidade para falar outra coisa sobre o Centro de Juvenil. A gente, o modelo do professor, da pessoa que está aqui falando e das pessoas que estão escutando, o modelo da orelha grande e dos olhos grandes, ele supõe que o professor sabe tudo, que o professor tem todo o conhecimento. e a gente acredita na educação muito mais horizontalizada. Então, vão ter alguns conhecimentos que os professores são muito bons, que eles têm uma boa experiência, boa capacidade, muito estudo e tem conhecimentos que eles não vão ser bons. A gente faz seleção para os professores, aliás, isso é uma coisa muito importante sobre o Centro de Juvenil. nós fazemos seleção da direção do Centro de Juvenil, seleção pública e fazemos seleção dos professores. Então, quando a gente busca os professores para o Centro de Juvenil, a gente não quer professor bom em física, professor bom em geografia só. A gente quer professor que tem experiência com games, a gente quer professor que tem experiência com audiovisual, com programação. Isso não tem na formação básica deles, isso depende muito do perfil de cada um. Então, a gente já consegue ter, por assim dizer, alguns conhecimentos extras que os professores do Centro de Juvenil vão ter. Quando eles não têm, a gente tem a possibilidade de contratar bolsistas universitários que, aí, por exemplo, um curso de design, você não encontra licenciatura em design para professores da educação básica, mas você tem curso de design, você pode ter pessoas de design no Centro de Juvenil. Essas pessoas vão saber tudo de design e não vão, mas essas pessoas se aproximam um pouco daquele universo já têm alguma familiaridade. A gente teve o caso, a gente tem atividades com robótica bem desenvolvidas no Centro Juvenil de Salvador e no Centro Juvenil de Vitória da Conquista. Está ainda em desenvolvimento nos outros três centros juvenis, mas, por exemplo, no Centro de Itabuna, a gente não conseguia ter nem bolsistas universitários que tivessem essa competência, nem professores. o que a gente fez? A gente foi até a Universidade Estadual de Santa Cruz e fez um convênio, um termo de cooperação com eles e começou a ter gente de lá da universidade trabalhando robótica no Centro Juvenil. Então, assim, a gente vai conseguir tudo, vai conseguir estudar tudo? Não. Mas a gente vai conseguir, nessa ideia de que é horizontal, a primeira coisa é dizer, não, isso aqui a gente sabe, isso aqui a gente não sabe. O que a gente não sabe e onde é que a gente pode descobrir e saber? Porque ninguém sabe tudo, essa ideia do universal acabou. O cara que sabe muito, muito, muito de teoria das coisas, de internet das coisas, não vai saber de arquitetura e por aí vai. Então, a gente faz esse esforço grande e também tem uma coisa, os próprios professores correm atrás. É uma hora que se levantou aqui agora há pouco, correu atrás para aprender programação no Scratch que ela conhecia muito pouco e não sabia como fazer. Então, os professores estudam com os alunos. Isso é uma forma bem legal de ter diálogo e de produzir um pouquinho mais. Aqui, do lado direito. Aqui, na ponta. Do meu lado direito. É, do seu lado. Bom, boa tarde, eu sou o Felipe, na verdade, eu sou aluno de letras. Eu faço alemão lá na Ufiba e eu estava procurando um projeto para participar e eu consegui uma bolsa só que tinha que desenhar o projeto. Aí, eu entrei em contato com a orientadora e ela falou, então, vamos fazer game, gamificação nas aulas de alemão aqui da Ufiba. E aí, a gente começou a fazer esse projeto. Para mim, foi muito difícil porque os jogos que eu zerei foram dois, que foi Super Mario e God of War 3, apenas. E aí, eu não tinha muita experiência, não tinha noção e até hoje, eu me sinto muito fora desse meio, sabe, dos games, mas eu tenho muito interesse em trazer os games digitais também. Eu passei dos digitais, agora eu estou fazendo RPG, também nunca joguei. Aí, estou tentando aprender o que é um RPG para tentar criar. Mas a minha pergunta é a seguinte, tem alguma forma que esses jovens do CCJ, eles podem ajudar em um projeto como esse? Vamos lá. CJCC, essa sigla é horrível. eu fico usando o Centro Juvenil, que para mim fica sempre muito mais fácil. Mas o nome? Felipe. Felipe, bem-vindo. A gente tem um esforço grande para trabalhar com gamificação, trabalhar com outras atividades e a gente está se esforçando muito para aprender como isso fazer o tempo todo. A gente tem discutido a possibilidade de utilizar Alternative Reality Games, os chamados ARG também. Agora, primeiro, uma sugestão, joga. Joga, 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 porque a compreensão do jogo, da mecânica do jogo, isso tudo vai te dar mais familiaridade e mais possibilidade de entender que tipo de estratégias dá para desenvolver no contexto que você quer. E assim, a gente está sempre aberto, a gente está nessa perspectiva de que todo mundo pode produzir conhecimento, então a gente está disponível auxílios de vermelho ali com a camisa linda do Centro Juvenil, é vice-diretor do Centro Juvenil de Salvador, então você fica em Salvador, não fica em letras na UFBA. Então dá para conversar com ele, dá para a gente discutir, ver com o pessoal, eu não estou vendo aqui, mas a gente também tem o professor Elton que trabalha com robótica, tem o professor Jaime que desenvolve aplicativos e que trabalha com jogos e ele tem uma experiência grande em jogos, então, através dos professores dá para identificar que estudantes estão mais envolvidos com isso e aí ver como a gente pode cooperar, mas tem toda a possibilidade do mundo, não sei se você anotou, já saiu aqui o e-mail, mas a gente pode trocar o e-mail se você tiver anotado e aí eu passo o contato deles. Boa tarde, meu nome é Camila, eu queria saber como é que é a seleção desses alunos, como esses alunos eles podem procurar informações para chegar até essa escola? Bom, obrigado Camila. Camila perguntou aqui, gente, não sei se todo mundo ouviu, como é que acontece a seleção dos estudantes, a mágica é, não tem seleção, os estudantes que querem ir participar, eles se inscrevem nos centros e participam. A gente, infelizmente, do meu ponto de vista, nunca teve uma situação de toda a nossa capacidade no centro juvenil estar extrapolada. Aliás, já teve alguns momentos que a gente fez horário de espera, a gente fez lista de espera, porque em alguns cursos a gente teve realmente lotação super máxima, a gente tentou ampliar um pouquinho, porque no centro juvenil as atividades que a gente tem nos cursos ou oficinas, elas têm um máximo de 20, 25 alunos por turma. De vez em quando a gente exagera, vai para os 35, aí os professores começam a reclamar porque não dá para dar atenção que a gente queria para todo mundo, mas a ideia é que tem entre 20 e 25. Então, não tem seleção, eles se inscrevem. Claro que, normalmente, a gente trabalha com estudantes de cada cidade, porque a gente não tem como fornecer transporte ou alguma outra coisa do tipo, é mais complicado e é mais especial uma situação como do estudante que era de Simões Filho e vinha para lá, ele contava com a estrutura de ter uma tia aqui em Salvador, então, por isso, ele conseguia fazer. Mas, a seleção, basta o estudante entrar em contato com o centro juvenil local, escolher que atividade deseja fazer. Em geral, o desenvolvimento de cursos acontece quando eles já estão em contato com as atividades no centro, é mais raro chegar algum estudante já querendo desenvolver um projeto, então, em geral, eles optam por escolher de que oficina participar e eles, aí a gente tem os tempos, que a gente chama de ciclo de oferta dos cursos, inclusive, cada estudante pode fazer vários cursos de vez, porque os cursos duram, em geral, uma ideia de 30 horas e não são 30 horas cheias, porque é difícil também para cidades maiores como Salvador, Vitória da Conquista e Itabuna, eles pagarem passagem de transporte todo dia, então, em geral, a gente tem cursos duas vezes por semana e aí tem estudantes que ficam lá as duas vezes por semana desse curso, do curso A, duas vezes por semana do curso B e o resto da semana inteira, mas esse que tem condição, só que não tem seleção, quem quiser se inscreve e a única limitação que a gente tem é não poder, como é um investimento público, do setor público, a gente não pode fazer um direcionamento para as escolas privadas, por exemplo, então, os centros juvenis, eles têm a possibilidade de se relacionar com os estudantes da estrutura da rede pública e também das redes municipais desses últimos anos que eu falei, porque a ideia é que os estudantes da rede municipal, normalmente eles passam a rede pública no ensino médio, então a gente desenvolve essa relação. Quem vai perguntar? Tem um menininho aqui querendo perguntar, não sei se conheço ele. Adultos e crianças podem visitar o centro juvenil para ver algum lugar? Bom, gente, esse é o meu filho, Guile, ele está aqui vendo a palestra e sim, adultos e crianças podem visitar o centro juvenil, os centros juvenil são espaços abertos, a gente tem atividades abertas para a comunidade, tem atividades que não dependem de inscrição de matrícula e mesmo que não seja para uma atividade específica, todo mundo pode participar e visitar a gente, todos vocês estão convidados para ir no centro juvenil. O centro juvenil de Salvador funciona ali do ladinho da Lapa, dividindo o espaço com o colégio central e o centro juvenil dos outros lugares, tem alguém que seja de Vitória da Conquista, não vale a gente que é do centro juvenil, de Vitória da Conquista, de Itabuna, de Barreiras ou de Senhor do Bom Fim aqui que não seja do centro juvenil? Bom, mas para quem estiver vendo essa fala aqui, quem quiser também de cada um desses lugares, gente, é só descobrir onde é o centro juvenil da sua cidade. Eu acredito que todos estão indicados no Google Maps com telefone e endereço, então fica bem fácil de quem quiser conhecer o centro juvenil conhecer. Boa tarde, Ori. Parabéns pelo projeto, pelo desenvolvimento. Eu sou do município de Candeias e lá estamos acompanhando um número, uma diminuição do número de estudantes na rede pública municipal, onde as escolas estão perdendo a atratividade para conseguir segurar os jovens na sala de aula, nas escolas, principalmente as públicas, pela dificuldade de estrutura, de logística, de todas as dificuldades que nós já conhecemos. Então, acho o projeto muito interessante. Eu queria saber o valor do investimento inicial para esse projeto ser implantado em alguma cidade, o valor mensal, que tem o custo da manutenção de profissionais e equipamentos e também caso algum município que ainda não tem um centro, mas queira realizar algumas oficinas, alguns cursos no fim de semana em algum espaço de escola pública, já que não vai poder ser um espaço permanente, mas pelo menos algumas oficinas nos fins de semana para levar para algumas cidades de pequeno porte. Obrigado. Maravilha, Diego. Vou começar no final do começo. A gente tem já experiência de ter feito vários cursos em outras cidades. O pessoal de Itabuna já fez oficinas em Ilhéus. A gente tem, se não me engano, o pessoal do Senhor do Bom Fim, a Adjane não está aqui, ela estava aqui ontem, já fez experiências em distritos da cidade do Senhor do Bom Fim. Então, tem sim, depende de um contato com o Centro Juvenil e da possibilidade de ir lá. Aí, olha, aquele moço ali de vermelho, então, como é você que já fala direto com ele. A gente tem na Bahia, gente, se tem alguém que não é da Bahia ou então, às vezes, as pessoas da própria Bahia não sabem, a gente tem um tipo de regionalização que é uma divisão por territórios de identidade. São 27 territórios de identidade na Bahia e territórios de identidade por quê? Porque essa divisão é feita a partir da identificação dos municípios com aquela regionalização com aquele território. Então, a ideia é que tenha um centro juvenil em cada território de identidade. a gente está construindo isso. A gente tem cinco, vamos para oito e depois espero que a gente consiga chegar nos 27. Na verdade, eu queria que na região metropolitana tivesse mais até, tivesse pelo menos um em Larro de Freitas, um em Camassari. Então, tem uma construção em progresso, mas realmente em cidades como Candeias, perto de um município maior com centro juvenil é mais difícil. Mas tem toda a abertura tanto para estudantes da cidade irem para o centro juvenil e fazerem cursos lá como para o centro juvenil. alguns professores irem a algum espaço participar dessa atividade. Sobre o investimento, a gente tem uma planilha de implantação do centro juvenil que a gente nunca consegue o dinheiro para botar lá. Porque a ideia é que o centro juvenil, esse investimento varia muito. Por quê? A gente tem como padrão só se instalar em espaços já existentes. Por quê? Porque a gente sabe com essa diminuição de estudantes que não é só de Candeias, é geral. A gente tem vários espaços ociosos em toda a rede pública. Então, a gente se esforça para se instalar em edificações da própria secretaria que já existam. Então, tem uma adequação diferente para cada lugar. Às vezes, tem problema na rede elétrica. Às vezes, o edifício está muito bom. Então, eu não tenho como te dar um número preciso dessa instalação. Se a gente fosse contar os equipamentos, se não me engano, eles girariam em torno de 200 mil. Mas a gente também não consegue esse investimento inicial de vez. Então, depende muito do contexto. E esse contexto agora é de crise. Então, o pessoal que está sofrendo, o pessoal que está instalando o centro juvenil. Eu tenho aqui Saúl, que está ali na ponta, que é o futuro diretor do centro juvenil de que é, que ainda vai ser instalado. E o edifício que é ótimo, é todo arrumadinho, só que não tem nada dentro. Então, a gente vai se esforçar bastante. E aí, Diego, a gente passa por praticamente todo o perrengue que uma escola pública passa. De disputar grana, de ver que investimento a gente pode fazer. Então, esses dados de manutenção variam com o porte do centro juvenil. Por exemplo, o centro juvenil de Salvador tem 27 salas, o centro juvenil de São Paulo tem 8 salas. Então, essa é uma diferença grande. O que é que a gente se esforça para ter? Que é a única coisa que a gente efetivamente pode dar regularmente para os estudantes. Ter alimentação, almoço e jantar, porque a gente sabe da realidade do estudante de escola pública que já é muito difícil ele ter o dinheiro de ter a passagem de um ônibus. E a gente já teve casos de alguns cursos do centro juvenil de Itabuna, por exemplo, dos estudantes produzirem materiais, produzirem coisas e venderem esses materiais para conseguir o dinheiro para a passagem de ônibus. Então, perceba o tipo de contexto que a gente está enfrentando. Então, a gente oferece alimentação para eles, seja lanche, seja almoço e às vezes jantar. Se o curso do que o estudante está matriculado é mais próximo do período da noite, a gente oferece jantar. Se é mais próximo do período entre manhã e tarde, a gente oferece almoço. Agora, a gente pode conversar e eu posso tentar abrir esses números aos poucos de cada centro para te dar uma simplificação. Entre em contato comigo. Oi, Yuri. Só para complementar, eu queria saber se já existe ou poderá existir para implementar em algumas cidades uma parceria com as prefeituras locais para dividir um custo, já que, como você colocou, até o aluno de nono ano vocês dão acesso e, geralmente, nono ano ainda é da rede municipal. Então, achava justo talvez uma parceria com as prefeituras. Já existe essa discussão? Olha, a gente tem outro tipo de parceria com as prefeituras. Por exemplo, em Senhor do Bonfim, o Centro Juvenil é localizado em um bairro bem próximo a um complexo esportivo da prefeitura. Então, a gente tem, como no centro a gente não tem equipamentos esportivos dentro do centro e tem um espaço ao lado, a gente usa quadras, a piscina para ter atividade do Centro Juvenil em Senhor do Bonfim nesses espaços. em alguns lugares a gente usa espaço de centro cultural também no Polo AB. Aconteceu uma coisa engraçada em Vitória da Conquista. Em Vitória da Conquista a gente queria fazer cursos de programação de robótica, mas não tinha nenhum, tinha quatro computadores no Centro Juvenil inteiro. E aí a gente fez uma parceria com o Polo da Universidade Aberta do Brasil, a quem, de novo, agradeço pela parceria, e a gente conseguiu ter internet e ter computadores o suficiente para a gente fazer os cursos de programação. E aí até hoje os cursos de programação acontecem lá, que é um outro local distante do centro. Então, onde é possível a gente desenvolver parcerias, a gente faz isso. No Centro Juvenil de Barreiras, por exemplo, tinha espaço para construir uma quadra, mas tinha outra escola do lado que tinha quadra. Então, para que você vai construir uma quadra, gastar dinheiro, que é difícil conseguir, para fazer uma quadra você pode usar a escola do lado que já tem essa quadra. Entendeu? É, rapidinho. Bem, eu sou de Pernambuco, e as escolas de lá elas dão robótica, as escolas públicas são particulares, têm campeonatos. Só que eu queria saber como foi que surgiu esse projeto, como vocês entraram de início em contato com a Secretaria da Educação daqui da Bahia para poder esse projeto entrar em prática? Como foi que vocês fizeram o projeto? Bom, a origem do projeto. Bacana, Aline, obrigado. Os centros juvenis foram idealizados inicialmente pelo ex-secretário da Educação da Bahia, Oswaldo Barreto. Assim que ele chegou na secretaria, ele percebeu que tinha realmente uma lacuna muito grande do que acontecia na escola pública com um currículo mais atualizado, uma agenda mais contemporânea de conhecimentos. então ele teve a ideia inicial de se criar espaços públicos, escolas públicas que pudessem fornecer isso e assim complementar a educação dos estudantes. Então ele me chamou para trabalhar lá, então é um projeto governamental desde o início, não é um projeto que foi criado fora do governo e chegou para lá. Então ele me chamou para trabalhar lá e aí, à medida que eu fui coordenando essa iniciativa, a gente foi adensando o conceito atualmente, isso dos valores que eu apresentei aqui, essas possibilidades foram sendo buriladas ao longo do tempo, assim, se eu pensar hoje o projeto inicial do Centro Juvenil é algo que eu digo, poxa, quanta coisa precisou ser construída nesse tempo, você vê, o primeiro Centro Juvenil foi inaugurado, começou a funcionar em 2013, mas a gente teve o decreto do governador criou o Centro Juvenil em 2011, então tem realmente uma história de a gente estar caminhando aí para os 10 anos e é uma história de amadurecimento, então, no comecinho foi assim, a gente foi construindo gradativamente, dialogando com muita gente e aí, os professores, os gestores do Centro tiveram um papel fundamental nisso porque no diálogo com eles a gente descobria questões que não estavam resolvidas, questões que a gente precisava aprofundar, eu agora estou fazendo um mestrado na UFBA, na Faculdade de Educação sobre a percepção dos estudantes a respeito do Centro Juvenil, então, os próprios alunos estão ajudando a desenvolver o centro e é legal, gente, é muito bacana quando, em conversas com eles, eles dizem, mas isso aqui a gente que faz, aquela parede ali eu pintei, aquele puff ali eu construí, então, tem esse outro lado de apropriação que é do estudante também e aí a gente percebendo, recebendo esses feedbacks dos estudantes, dos professores a gente vai construindo, então, do mesmo jeito que as atividades do Centro Juvenil elas não são fixas, não tem uma grade curricular de cada Centro Juvenil, a gente tem uma série de atividades que são renovadas, repensadas, descriadas, recriadas, criadas novas atividades a cada ano, inclusive ao longo do ano, eu diria que em uma velocidade menor do que eu gostaria, mas ainda assim a gente tem esse processo e tem o próprio Centro Juvenil, a própria ideia do Centro Juvenil está sendo repensada o tempo todo. Eu espero que essa iniciativa se vá de exemplos para outros estados, porque como era governamental, é mais fácil, já se for um professor, um gestor, para poder implantar essa ideia em algum estado é muito difícil, então, parabéns. Obrigado. Mais alguém? Acho que tem tempo ainda, tem tempo ou estourou? Estourou. Vixe, estourou, faz tempo. Então, é a última, Aline. A última pergunta. Boa tarde, também quero parabenizar vocês por essa iniciativa. Eu gostaria de saber quais são as oficinas que tem, além de robótica? Qual é teu nome? Caio. Caio, portador da última pergunta, vamos lá. Olha, as oficinas variam de centro para centro. A gente tem, no centro de Salvador, nós temos a oficina de robótica, a oficina de eu, escritor, que possibilita que os estudantes escrevam e exercitem muito a escrita e a leitura, obviamente, e aí, a gente se esforça para fazer uma publicação no final, dar algum jeito de tornar público esses escritos deles. A gente tem a oficina de culturama que auxilia dizer o professor dessa oficina, a gente tem simulador de voo e aí, gente, vou estender um pouquinho o tempo para dizer que eu ouvi de um estudante da rede pública que odiava a física e que, a partir da relação dela com a oficina de simulador de voo, porque tinha que calcular o plano de voo, tinha que calcular a decolagem, o voo de cruzeiro e o pouso, então, isso significa vetor, gravidade, vários conceitos aí, atrito. ela começou a fazer a prova de física brincando, ela disse isso para mim. Eu perguntei, mas eu ouvi direito, você fez a prova de física brincando sim e as notas delas passaram de 2, 3 para 8, 9. E aí, a gente tem simulador de voo, que é um simulador de verdade, uma cabine real da Embraer, só tem em Salvador, infelizmente, por causa da nossa disponibilidade de recursos. A gente tem giro da física, a gente tem papéis interativos, que é onde eles produzem essas armaduras que eu apresentei mais cedo, que vocês devem ver alguns estudantes rodando com elas. Vamos lá, a gente tem Biotec, que é uma, foi desenvolvido em parceria com a professora Angela Rocha da Universidade Federal da Bahia, que discute biotecnologia, produção de biotecnologia. A gente tem Sonacacha, que é do professor Ale, que estava apresentando o workshop ali há pouco. Tem Filme Edith Public, que os estudantes trabalham audiovisual, tem oficina de fotografia, fotoestúdio, a gente tem, acho que, games, desenvolvimento de aplicativos, a gente deve ter umas 15 oficinas atualmente, então, por aí, aqui em Salvador. E aí, em Vitória da Conquista tem outras, tem a Pest Play em Senhor do Bom Fim, tem, como é o nome dessa? Tem trilhas do Cerrado em Barreiras, que os meninos efetivamente fazem trilhas, e eu morro de inveja, porque cada lugar é lindo. Então, assim, é um monte de oficinas. A gente tenta ter algumas oficinas que sejam comuns, porque a gente percebe que os estudantes se interessam muito por algumas oficinas, por exemplo, robótica, a gente está se forçando para compartilhar em tudo que é lugar, a gente tem algumas audiovisual, também oficinas com audiovisual, praticamente todos os centros oferecem, mas tem oficinas que são bem locais, porque o contexto do centro juvenil, a demanda dos estudantes se refere a essas oficinas. tem limite, que é o limite da quantidade de professores que a gente tem. Em geral, são 25 alunos, às vezes, a gente força um pouquinho a barra pela demanda, aumenta um pouquinho, não, 20, 25 alunos, estou sendo corrigido aqui por Amara, e às vezes, a gente força um pouquinho para ter mais alunos, ou criam a outra turma a depender da demanda, mas isso varia muito, muito mesmo de centro para centro, tá bom? Pessoal, muito obrigado por me ouvir em plena hora do almoço, tchau, tchau, e podem saber mais pelos meus contatos, pelos contatos do centro juvenil.